Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pergunte ao Samuca. Hoje eu estou aqui e vou responder algumas perguntas sobre o Pedro. Ele perguntou para vender o domínio para uma empresa, que ele tem um domínio com um nome parecido da empresa. Responder também a pergunta aqui do Alexandre, que ele perguntou que o site dele ainda não teve números parecidos de visitas e o que ele pode estar fazendo de errado, se eu tenho alguma dica para ele. E também responder a pergunta aqui do Pedro, em que ele perguntou sobre a estratégia de tripwire, ou seja, um produto barato para entrar no funil. Vamos lá, está muita dica legal e eu vou fazer rapidão aqui, porque eu tenho que ir para o aeroporto rapidão, que eu estou indo para Brasília. Eu falei rapidão duas vezes, que eu correria insana aqui. Então, bora para mais um Pergunte ao Samuca. Vamos lá, primeira pergunta do João Web. Fala, Samuca, gostaria de deixar uma pergunta para o quadro hashtag Pergunte ao Samuca. João, muito obrigado por usar a hashtag, por botar bonitinho. Quer que eu estou na correria para sair de viagem para eu ir para o aeroporto agora e a gente coloca a hashtag, fica muito mais fácil a gente organizar e achar aqui para o quadro, beleza? Obrigado. Então, se você também quer mandar uma pergunta, coloca a hashtag Pergunte ao Samuca bonitinho aí, que a gente vai responder. Se não colocar, eu vou ficar de greve e não vou responder. Tânica. Gostaria de saber qual estratégia eu posso fazer para vender bem um domínio para uma empresa com o nome exato da mesma, com outra extensão, que utiliza, por exemplo. Ela já tem o .com.br, porém, ele possui o .com. Valeu. Para você entender, se você ficou com alguma dúvida, o que ele quis perguntar mais ou menos é o seguinte. Existe uma empresa, fala o nome de uma empresa aí, Eric. Ah, Coca-Cola. Coca-Cola. No caso, eles vão ter o domínio, mas faz conta que não tem. Coca-Cola.com.br. E aí você tem o domínio Coca-Cola.com. E você quer oferecer para a Coca-Cola comprar de você. Cara, a primeira dica que eu dou para você é a seguinte. Toma cuidado em meio que querer oferecer o domínio para a empresa, parecendo no sentido que você está querendo barganhar. É no sentido de sacanagem, tá? Porque, primeiro, que se a empresa já tem o domínio, ela tem a patente, o registro da NPI, ela pode recorrer, enfim, né? Apesar do caso do .com é um pouco mais diferente. O .com do BR é mais fácil, inclusive, ela ganhar de você. Mas, o que, e aí é um processo bem longo, mas o que você pode fazer é oferecer, primeiro, não no sentido de estar sacaneando a empresa. Olha, eu tenho coisa de domínio, eu gosto da empresa, eu queria ajudar, parará, eu queria oferecer para vocês. No caso, no caso de ser .com é até mais fácil, né? Porque se a empresa é brasileira, vai ser bem mais fácil para você, cara, oferecer para eles, eles terem comprado de você. E, às vezes, até entrar num processo, para ver se ela vai ganhar, se não vai ganhar e tudo mais, para diminuir essa canseira, às vezes, a empresa até paga mais já para pegar o domínio de você e ficar com o domínio beleza. A minha primeira dica é, cara, não tenta forçar, porque se o cara na empresa encana com você e falar, meu, é que isso aqui é negociação, né? Se o cara encana e fala assim, meu, agora de raiva eu não vou pagar e vou recorrer, aí ferrou, você não vai conseguir vender bem de jeito nenhum e vai entrar numa briga aí, né? Talvez aí para recorrer na justiça. Principalmente se o seu caso, se você que está assistindo é .com.br, cara. Então, assim, a minha dica é, vá direto na empresa, fala com a pessoa certa, o negócio é falar com a pessoa certa. Às vezes você vai tentar falar com uma pessoa que é um, uma pessoa do telemarketing, ela não tem poder de decisão, ela não vai poder te ajudar nada nisso. Ou uma pessoa que trabalha no marketing da empresa não tem interesse nenhum nisso. Você vai ter que achar a pessoa certa que toma a decisão. Aí você vai se dar bem. Beleza? Essa é a primeira dica para você. João, vamos para a pergunta do Alexandre. Alexandre perguntou o seguinte. Nossa, a pergunta dele é interessante. E aí, Samuca, eu tenho um site de cinema, ahoradocinema.com.br. Vamos já fazer um merchan aqui. E tenho diariamente algo em torno de 300, 400 sessões. Sessões são visitas, tá, galera? Dados do Analytics. O site tem dois anos, mas nunca consegui alcançar números expressivos, escrevendo diariamente posts no site e aplico dicas de SEO em todos os posts. Talvez devido ao grande número de sites sobre o assunto. Ainda não tenho muita visibilidade. Teria alguma dica? Nossa, legal, pergunto do Alexandre. Alexandre, primeira coisa. Você tem dois anos de blog, ainda tem 300, 400 visitas por dia. É pouco, hein? É pouco. Muito pouco. Principalmente por ter dois anos e estar postando todo dia. Primeiro, você está fazendo alguma coisa errada, cara. Você não está fazendo todas as dicas legais. Eu não sei o que você está aplicando exatamente. Mas a resposta para isso não é, não usaria desculpa porque já tem muitos sites sobre o assunto. Não. Porque tem muitos sites também que começam e explodem bomba, tá? Isso não é necessariamente um empecilho para você. E, muitas vezes, o assunto, por exemplo, de filme é um assunto muito bom. Que tem muita procura. É um mercado grande, entretenimento e tudo mais. Então, você conseguiria aumentar suas visitas? Por exemplo, que nem eu tenho o meu treinamento mil visitas por dia partindo do zero. Lá a gente ensina a qualquer mercado você vai alcançar suas primeiras mil visitas por dia. É muito, muito legal isso porque a gente aplica não só a estratégia de SEO, mas a estratégia de criação de audiência, que é o mais importante para você. Se você que está assistindo esse vídeo e quer saber mais sobre o meu treinamento, eu vou colocar o link aqui embaixo. Entra lá. Tem uma série de vídeos que eu faço, que eu ensino algumas dicas práticas, os erros que você está cometendo. Pode estar cometendo. Cinco principais erros, se não me engano. Eu ensino algumas coisas que você pode fazer para alcançar suas primeiras visitas. Vai estar o link aqui na descrição, beleza? Alexandre, a sua pergunta é muito ampla. No sentido de você teria alguma dica. Cara, eu tenho muita dica, sabe? Tipo assim, tem muita coisa que você poderia estar fazendo. É difícil dar uma resposta exata. Quanto mais você me der exata, você fala assim, olha, eu fiz isso num post, eu fiz isso num artigo, sabe? Pergunta específica e eu falar, é mais fácil ainda eu te responder. O que eu teria para te falar hoje, primeiro, é, cara, você está fazendo algo de errado. Outra coisa é, talvez seus posts estão pequenos também, que você falou que aplica SEO. Por que que não está ranqueando? Talvez não está bacana o seu post. Porque se você está escrevendo diariamente, pode ser que esteja, não sei, tá? Se é o seu caso. Mas tem muita gente que está escrevendo diariamente, está escrevendo frenético, mas não está fazendo algo legal. A mesma coisa, eu te dou uma dica. Por exemplo, vídeos nossos aqui do YouTube. A gente estava apegado de fazer vídeo todo dia, gravar vídeo de YouTube, muita gente está fazendo, clica, põe a câmera para gravar e pronto, né? E, cara, não estava surtindo tanto resultado como a gente esperaria, gostaria. De repente, a gente resolveu fazer um vídeo bem mais trabalhado. Como conseguir seguidores do Instagram. Cara, em três semanas, a gente já tem 35 mil views, né? 35 mil views e praticamente. E crescendo, acho que 36 mil. 5 vezes a quantidade de inscritos, a gente conseguia no mês. 5 vezes mais a quantidade de inscritos. Além, então, assim, a gente sabe que o segredo de você fazer algo bem trabalhado, não tem jeito. O conteúdo continua sendo rei. Por mais que alguém falar, ah, conteúdo... Cara, conteúdo é conteúdo, meu. Então, assim, trabalhe o seu conteúdo. O conteúdo é ajeitado, criar um negócio legal, criar um negócio bom. Isso faz toda a diferença para você. Vai ver o caso dele é acertar bem do público dele, né? Porque cinema... Não só cinema. O cara tem que também achar um público específico dentro do cinema. Às vezes está sendo cult demais. É. Talvez você está focado muito... Mesmo cult ainda tem um público muito amplo para conseguir 300 visitas por dia. Muito pouco, né? Tem que identificar o público. Tem que identificar o seu público. Exatamente. Exatamente. Mas, cara, é muito pouca visita ainda. Para estar dois anos com o blog, Seu blog poderia estar virando muito mais. Bom, se quiser olhar essas dicas que eu tenho na série de vídeos também, Lá está gravado. Está bem legal. Está o link embaixo. Última pergunta. O Pedro. Samuca, eu conheci esses dias a estratégia de tripwire. E achei interessante. O que é tripwire? É quando você... Eu tenho uma... Eu tenho uma entrevista nesse canal do YouTube que é com o Matheus Beirão. Que ele fala sobre o fúrinho de venta. Ele chama de produto gatilho. Se você quiser ver depois, vai estar um link aqui em algum lugar. O Eric coloca e tal. Que é, por exemplo, você ter um funil de vendas. A primeira coisa que a pessoa entra é um produtinho barato que você oferece. Um produtinho de R$7,00, R$17,00, R$7,90. Não sei. E aí a pessoa compra. Depois a pessoa compra e vai para um produto mais caro. Vai para um produto... Enfim. Essa é a estratégia de tripwire. Oferecer um produtinho barato. Um e-book barato para começar o seu funil. Achei interessante. Mas poderia falar sobre alguns erros que alguém pode cometer ou implementar a estratégia. Pedro, eu vou te falar a minha experiência com tripwire, no geral, tá? Não foi uma estratégia que eu consegui implementar bem. Eu conheço pouca gente que... Eu conheço... Quer dizer, várias pessoas que implementaram, eu consegui implementar legal também. Por quê? Por ser um produto muito barato, talvez dê certo em alguns nichos, como um nicho de e-commerce. Quem que trouxe essa ideia de tripwire foi o Ryan Dyson. Eu já fui três anos seguidos no evento dele nos Estados Unidos. Dois anos em San Diego, um ano em Orlando. Eles continuam falando dessa mesma estratégia que tem dado muito certo para eles. Para a gente não funcionou. Eu conheço várias pessoas que não funcionou. porque você vender um produto de R$17 e conseguir pagar a sua lead para converter esse produto com R$17, é muito difícil encaixar. E eu, sinceramente, eu gosto mais da estratégia de produtos de maior valor agregado, o produto mais caro, porque aí você tem mais margem para comprar lista, para comprar leads. Você tem mais margem para... Por exemplo, se você tem um produto de 4 pau, para você vender 25 produtos desses, já faz 6 de juros, 100 mil, né? Então, eu sou muito mais hoje na pegada de... É claro que tem mercados que não dá para fazer produtos tão caros, obviamente, né? Mas eu prefiro muito mais uma estratégia em que você já tem um produto de um alto valor agregado e você já entrega muito com o teu top do que às vezes entradinhas pequenas, tá? Essa é a minha opinião no geral do tripwire. Então, o erro que você pode cometer talvez seja... Mas mesmo assim, você quer testar essa estratégia, pode ser o erro de tentar. Esse é um erro que muita gente tenta, que comete. Você fala assim, cara, eu tenho um produto já de R$497, tá? Faço sentido para você, vê se faz sentido para você. Aí o cara fala, eu vou fazer um tripwire. Aí ele pega um tripwire de 25 pau, R$25 ou R$15, uma coisa bem mais baratinha. Aí fala, já que é tão barato assim, eu vou entregar um conteúdozinho aqui e joga um conteúdozinho baratinho, é um conteúdozinho mais meia boca e tal, para o cara ser mais barato. E aí o problema com isso é que você acaba dando algo de menos valor. A pessoa que compra de você, você não gera tanto valor para ela. E aí acaba que a experiência que ela tem inicial com você, que era para ser uma experiência ótima de entrar no seu funil, acaba virando uma experiência que ela não gostou e não vai continuar sendo o seu cliente, tá? Não sei se faz sentido para você. Eu prefiro, mesmo que seja uma dor maior, um ticket maior, mais difícil de vender, você já entregar uma experiência muito top para a pessoa. Porque a pessoa, de novo, ela vai querer ter uma experiência top com você. Ela vai querer ter... É que nem que negócio, você vai no Outback, você come aquela costela da Outback. Eu gosto muito. Daquele Rips on the Bar, coisa assim, né? Cara, eu quero ir de novo lá para ter aquela experiência de novo, entendeu? É algo que marca, é algo bom. Então eu prefiro mais oferecer algo de extremo valor, marcar muito o meu cliente para ele continuar sendo o meu cliente do que oferecer algo meia boca, porque o preço é baratinho e acabar não fidelizando ele, não entregando muito valor. Se fizer sentido para você entender isso, esse é o primeiro erro que eu vejo as pessoas cometendo. Queria entregar algo mais ou menos, porque vai ser um negocinho baratinho e tudo mais, tá? Bom, curtiu esse Pergunte ao Samuka? Deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E eu espero contar com você no próximo Pergunte ao Samuka. Valeu, um abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.